Então na aula de hoje a gente vai estar explicando o que é esse sensor que é chamado de termopar que é um sensor de temperatura muito utilizado e bastante empregado na indústria a gente também tem ele disponível até nos multímetros, alguns multímetros você tem acesso a esse, na escala, o sensor de temperatura e o que você utiliza no multímetro é o termopar então vamos entender o que é esse sensor, como que ele funciona as equações aí por trás e os efeitos que ele está baseado Então o termopar ele funciona baseado no efeito Seabek foi o cientista, o engenheiro que descobriu esse efeito basicamente o que ele percebeu foi o seguinte quando você pega dois metais, então aqui tem um metal A e tem um metal B e você junta os dois e submete as junções de cada um deles a temperaturas diferentes ou seja, aqui está em uma temperatura T1 e aqui em uma temperatura T2 você observa que existe uma força eletromotriz entre eles que origina uma corrente ou seja, uma corrente circula entre os metais A e B desde que eles estejam com uma diferença de temperatura as junções, as ligações entre eles estejam com uma diferença de temperatura se você abre os metais aqui e mede, por exemplo com o multímetro, a DDP, a força eletromotriz, a tensão você vai ver uma tensão de alguns milivolts que a gente vai falar mais para frente que ela vai ser maior quanto maior for a diferença de temperatura das junções em forma de equação a gente pode modelar, representar esse efeito da seguinte maneira a gente tem aqui o QA menos QB sendo vezes a diferença de temperatura fazendo a integral o que é esse QA e QB? são as constantes de transporte térmico dos dois metais e as temperaturas são dadas em Kelvin então a integral aí de uma temperatura a outra desses que é A e QB da variável tempo é que você tem aí o que origina a tua força eletromotriz ou a tua tensão ok? estão me ouvindo bem, né pessoal? só não fiz aqui a pergunta sim, ok, obrigado bom, esse efeito inclusive a gente não vai falar aqui mas esse efeito ele também ocorre ao contrário tá? se você aplicar uma tensão em uma junção de dois de dois metais você consegue produzir diferença de temperatura tá? esse é o princípio de funcionamento da célula Peutier que chama, né? o efeito Peutier é o efeito contrário a isso aqui tá? você coloca uma tensão em dois materiais dois tipos de metais tá? e ela numa numa conexão dos metais aqui fica uma temperatura o outro fica por exemplo uma temperatura super baixa e a outra uma temperatura super alta tá? esse é o efeito Peutier que é seria um transdutor aí contrário, né? você coloca transdutor de saída, né? seria um você coloca energia elétrica e sai energia térmica, né? tá? mas não é o nosso objetivo estudar esse a célula Peutier e sim o efeito aí do Cibet, né? então na prática essas variáveis QA e QB são praticamente independentes tá? da temperatura então a gente pode transformar essa integral aí numa fórmula mais simples então a gente faz com que a tensão seja igual a um alfa que multiplica a diferença de temperatura tá? então esse alfa aí é o nosso QA menos QB tá? então aí dessa maneira a gente tem aí uma expressão quase que linear, né? e na prática ela não é bem linear tá? mas para algumas faixas de temperatura sim ela tem um comportamento a tensão tem um comportamento razoavelmente linear tá? ok então só pra vocês terem uma ideia aí de valores né? o alfa tá na ordem aí de 50 microvolts por grau Celsius tá? se T1 e T2 veja que tem um T2 são em Kelvin mas como é uma diferença você pode usar em graus que não vai ter diferença não vai fazer nenhum problema no final da equação, né? porque Kelvin e grau Celsius variam na mesma proporção então se T1 e T2 forem 20 e 100 graus Celsius qual que vai ser a tensão, né? então é só fazer aqui 50 micro colocando aqui no alfa 100 menos 20, né? então isso aqui vai dar 80 né? vezes 50 micro você vai ter uma DDP uma tensão de 4 milivolts tá? então as tensões aí no termopar são dessa ordem tá? em torno de milivolts aí e de algumas dezenas de milivolts 30, 10 milivolts não foge muito disso tá? entendido aí como que é a fórmula a gente pode passar pra analisar o termopar como o sensor propriamente dito tá? então o primeiro primeira vamos dizer assim implementação do termopar é o termopar de duas sondas, né? que ele é baseado na seguinte ideia você tem um medidor aqui, pode ser você pode imaginar um voltímetro, né? um multímetro e aí os fios do multímetro são fios de cobre, né? os fios da top ponteira são fios de cobre e aí você tem que levar em conta que esse fio de cobre vai fazer uma junção com outro metal tá? então você vai fazer uma junção por exemplo uma solda com metal A qualquer tá? esse metal A você vai ligar no metal B tá? e esse metal B você vai ligar novamente no outro metal A e depois vai conectar no cobre então veja que para você fazer a ligação do pra você fazer o teu termopar o próprio fio que você utiliza pra conectar no teu medidor ele forma uma outra junção aqui tá? que você tem que levar em conta então a gente tá imaginando aqui que eu vou submeter essas junções aqui do cobre com o metal A numa mesma temperatura então eu encapsulo ele de alguma forma que as duas junções estão na mesma temperatura T3 mas a junção A e B e A e B aqui estão em temperaturas T1 e T2 aí qualquer né? então se a gente for fazer uma equação pra isso aqui você pode aplicar uma espécie de lei de Kirchhoff aqui tá? então você vai ter aqui passando começando aqui da direita pra esquerda você vai ter a tensão do cobre para o metal A na temperatura T3 tá? a tensão do A para o B na temperatura T2 vai ter a tensão do B para o A T1 tá? e por final a do A para o cobre que é T3 só que aqui ó o que vai acontecer a temperatura do cobre para o A que é o inicial ela vai ser igual ou melhor a tensão né? que você que vai ter aqui do cobre para o A ela tem que ser igual a tensão do A para o cobre tá? porque elas estão na mesma temperatura então vão ser tensões de valores iguais só que de sinais diferentes então as duas se cancelam aqui ó tá? então desde que eu submeta a junção aqui do cobre com o metal A na mesma temperatura tá? eu anulo esses dois e aí o que o que eu vou ter de tensão medida efetivamente aqui no meu multímetro vai ser a tensão A tá? do metal que eu tenho do metal A para o B menos a tensão do A para o B aqui que é que é do AT2 tá? então aqui quando a gente aqui só para vocês entenderem quando você inverte aqui o A para o B tá? você tem que colocar o sinal negativo tá? por isso que aqui esse aqui está com menos aqui ó eu fiz do B para o A eu coloquei V do A para o B aí em T1 aí fica negativo tá? então a tensão que eu vou medir é justamente essa diferença de tensão aí do VAB do ponto T2 né? na junção T2 e o VAB da junção T1 tá? então isso fazendo isso eu garanto que eu faço essa meu multímetro vai não vai estar interferindo aqui na junção cobre-metal A tá? e aí então na prática o que o pessoal faz é o seguinte eles pegam isso aqui e rearrumam aqui né e você coloca uma das sondas numa temperatura conhecida porque se você quer usar como um sensor de temperatura né você quer só que uma das você quer descobrir a tensão em uma das sondas aqui a outra você vai deixar numa referência então você pode deixar por exemplo numa solução com gelo a 0 grau Celsius né essa sonda tá? então você vai saber qual que é a temperatura aqui da junção T1 por exemplo e a T2 tua que vai ser a tua temperatura que você quer descobrir então a tensão tua vai ser toda devido a a temperatura aqui da junção T2 tá? ou T como tá aqui ok? então essa é o termopar de duas sondas tá? não é muito prático em alguns casos porque você precisa gerar essa temperatura de 0 grau Celsius então em muitos equipamentos ela não é muito interessante tá? por isso o pessoal bolou essa outra implementação que é o termopar de sonda sonda única né? que ela é o seguinte pegando novamente lá aquela ideia do termopar que a gente mostrou antes eu faço a seguinte modificação eu pego essa parte daqui do metal A com metal B e submeto a mesma temperatura T3 que agora eu vou chamar de temperatura de referência tá? então deixo tudo encapsulado juntos para que eles estejam todos na mesma temperatura tá? e aí eu consigo fazer com que eu tenha um medidor tá? que ele eu não preciso colocar numa temperatura de 0 grau Celsius como eu tinha mostrado antes ou seja, eu só tenho uma sonda única qual que é o problema eu preciso para aplicar isso aqui eu preciso saber qual que é essa temperatura de referência tá? e aí por incrível que pareça o que o medidor faz no próprio medidor aqui você normalmente tem um outro sensor de temperatura de outra que não é o termopar né? que ele mede essa temperatura de referência parece meio estranho isso tá? você aplicar um segundo sensor de temperatura para ler a temperatura aqui mas aqui você pode usar um sensor mais simples porque a temperatura de referência aqui vai ser a temperatura ambiente né? então sei lá 27 graus Celsius 25 graus Celsius essa é a temperatura que vai estar o laboratório onde você está trabalhando por exemplo né? então você pode usar um sensor de temperatura mais simples porque o termopar ele tem uma característica aí de faixa de temperatura muito grande para trabalhar né? que não é algo tão que acontece com vários sensores então por isso né? você acaba fazendo essa implementação que parece meio que redundante de dois sensores de temperatura mas que ela faz muito sentido em aplicações práticas sim tá? além de que ele tem também uma sensibilidade uma acurácia razoavelmente boas para justificar esse uso e aí a tua medição né? a tua tensão que você vai medir aqui ela vai ser a tensão AB do ponto T né? da temperatura T menos a tensão que é gerada devido a temperatura de referência tá? e aí como que você encontra isso na prática né? então você aqui no multímetro você tem aqui por exemplo o termopar tem sempre esse cabinho aqui que ele está enrolado numa espécie parece uma um como é que fala uma é um tecido zinho né? mas esse tecido é um tecido que é uma isolação térmica tá? para que o digamos você não a temperatura ambiente não influencie na temperatura desse cabozinho aqui que é o fio aqui do teu para chegar até a junção aqui é onde junta os dois metais então nesse nesse cabo aqui não sei se está aparecendo para todos agora está com laser nesse cabo aqui tem os dois metais juntos dois fios de metal e aqui está a junção dos dois metais que é a ponteira e aqui está a outra junção da temperatura de referência nesse conectorzinho amarelo aqui está mostrando a mesma coisa então aqui é um encapsulamento para manter as junções todas na mesma temperatura aqui já mostra um outro termopar já industrial em um encapsulamento mais robusto para colocar em fornos industriais já algo bem mais provavelmente também muito mais caro de ser utilizado como que fica a curva a gente mostrou a equação e aqui tem a curva do termopar a gente falou que ela tem uma equação linear mas na prática ela tem alguns pontos de temperatura que ele foge do comportamento linear então aquela equação que a gente mostrou é uma aproximação e normalmente o pessoal não para o termopar não se utiliza muito equações para eles e sim tabelas de calibração que o próprio fabricante do termopar fornece para a gente a gente vai mostrar uma tabela logo para vocês entenderem então o termopar é um dos positivos que o pessoal não trabalha muito com equação outra opção também o pessoal lineariza a função de transferência do termopar para uma faixa de temperatura mas como eu disse a gente praticamente só utiliza as tabelas então essa linearização é só em casos bem extremos quais os tipos de termopar a gente falou que é o metal A metal B mas que metais que você utiliza então você tem por exemplo o termopar do tipo J que os metais é o ferro e o constantan a temperatura por exemplo de trabalho a faixa dele é de 184 a 760 graus celsius o fundo de escala ou seja a maior tensão que ele vai gerar é 43 milivolts então veja como é baixinho a tensão que você vai ter nele tem aqui a incerteza 2.2 graus então uma incerteza razoavelmente alta mas a faixa aqui também é grande de variação esse termopar do tipo J ele é um dos termopares mais versáteis e de baixo custo e normalmente o pessoal indica para atmosferas inertes ou redutoras seja que inertes aqui ela não tem corrosão normalmente no tipo J como ele é para atmosfera inerte se você for colocar em alguma atmosfera que faça que seja corrosiva porque ele é um metal lembra que o metal ele vai se degradando ele vai enferrujando então se você colocar em uma atmosfera que tenha umidade você vai ter que colocar ele encapsulado de alguma maneira para proteger ele esse tipo de termopar o tipo T já é cobre constantan ele já tem uma faixa temperatura diferente de menos 184 a 400 graus celsius e o fundo de escala bem mais baixo 26 milivolts mas a incerteza de medição já é bem mais baixa um grau celsius ele já é um termopar que é mais resistente a corrosão então para ambientes úmidos ele é bem mais interessante a principal desvantagem dele está na oxidação do cobre que ocorre acima de 315 graus celsius por isso que ele não vai muito além de 400 graus então você pode utilizar em estufas em banhos em fornos elétricos de temperaturas razoavelmente baixas até 300 e poucos graus celsius já o termopar já o termopar aqui do tipo k que é o de crômel com alumel que é uma são ligas artificiais vamos dizer assim ele já tem uma faixa de variação bem maior uma medição vai até 1260 graus celsius e fundo de escala aqui também de 56 milivolts mas como ele tem uma faixa maior normalmente dá uma incerteza maior também na medição e ele tem uma boa resistência mecânica altas temperaturas e pode ser usado em atmosferas que são mais corrosivas então aí o pessoal utiliza em condições em banhos e fornos tem também aqui o crômel constantan que vai de 0 até 982 graus celsius ele tem uma alta sensibilidade de todos aqui pode ver que a sensibilidade é 50 microvolts por grau celsius então é o que tem mais sensibilidade de todos aqui né e resiste a processos corrosivos aí né então também porque tem que pensar sempre que o pessoal utiliza muito em forno em forno tem umidade e aí você tem essa questão da corrosão aí que é bem bem sensível e também tem os termopares aqui tipo SRN que são de metais nobres né que a platina né o ródio com platina que aí tem faixa temperaturas aí bem mais altos né e também tem uma resistência oxidação e a corrosão muito elevada né algumas desvantagens que tem fundo de escala mais baixos pelo menos esses dois aqui né os que usam platina e ródio né e uma incerteza também razoável aqui né em relação aos demais aqui de 1.5 ok e né o tipo N aqui que usa nicrozil e nizil também que tem outra faixa de tensão de operação ainda mais que é a maior de todas né tá quase igual também da platina e ródio né dos menos 270 a 1300 a vantagem que ele consegue pegar temperaturas negativas então tem uma grande variedade aí de termopares né como vocês podem ver então a gente falou sobre as tabelas dos termopares só que o problema de você utilizar a tabela é que vai existir valores de tensão que você vai medir que não vão estar tabelados e aí como é que você faz pra obter a temperatura né então a gente usa a interpolação né então é basicamente uma regra de 3 né como a gente considera linear o intervalo então você faz uma regra de 3 então vamos pegar aqui só pra mostrar aqui a tabela pra vocês entenderem então tem aqui a tabela do termopar tipo J vou dar um aqui ele fala termopar tipo J qual que é a faixa de temperatura esse é do fabricante né e aí aqui ele mostra por exemplo aqui a tem na tabela aqui vamos pegar aqui aqui tem graus Celsius o valor que aparece na tabela é as tensões né então por exemplo aqui para 20 graus Celsius seria aqui 20 aqui né 20 graus Celsius eu teria aqui 1.537 volts nesse termopar tipo J se for se for daí depois para 30 vai para 2.059 40 graus Celsius 2.585 e assim vai subindo né ele vai aumentando a tensão com a temperatura ok então qual que é o problema quando você quer interpolar né se você tem aqui um valor aqui por exemplo é 30 e aqui é 29 então isso aqui seria o valor de 29 graus Celsius deixa eu aumentar um pouquinho e aqui seria o valor para 30 só que eu medi por exemplo 2.010 que não é nem 2.06 e nem 2.059 eu tenho que interpolar aqui no meio né então como que eu vou fazer né eu posso usar essa fórmula aqui tá que ela diz o seguinte a temperatura que eu medi é igual a temperatura menor da tabela com a temperatura maior né os valores de tensão aí alto e baixo né da tabela o valor que eu medi e o valor baixo tá é basicamente uma regra de 3 aqui só que colocada em fórmula a gente vai ver como é que aplica num exemplo aqui logo em seguida fica mais claro como é que funciona tá vamos ver que é bem simples na realidade então vamos pegar aqui um exemplo um termopar do tipo J ele apresenta uma tensão de 2,5 milivolts tá qual vai ser então a temperatura né equivalente a essa tensão de 2,5 milivolts então se a gente for lá para aquela tabela tá a tabela aqui 2,5 milivolts ó eu não tá aqui ó nessa posição aqui ó entre 2,48 e 2,5 aqui a gente tá em 40 graus tá 40 graus seria 2,585 tá aqui seria 39 graus e aqui seria 38 graus tá então eu tô em alguma temperatura entre é 38 e 39 graus mas qual qual é essa temperatura se eu medir 2,5 milivolts exatos então o que que eu vou fazer aqui eu vou pegar tá vou anotar aqui as minhas temperaturas as minhas as minhas tensões né então a tensão aqui no ponto a tensão mais alta é 2,532 né que é o que tava lá né vamos colocar aqui de volta então 2,532 é o meu VH e 2,48 vai ser o meu VL aqui da fórmula tá então o TH pessoal ele vai ser ali a temperatura de 39 graus né que é o que a gente tinha aqui na tabela tá lembra que aqui esse é valor 2,585 é de 40 graus aqui é 39 e 38 graus né só olhar aqui em cima que aqui é sempre vai diminuindo né no sentido esquerdo tá então 39 graus é o TH aí a gente o VL é 2,48 né que tá aqui né milivolts e o TL vai ser a temperatura de 38 graus né ok então aí basta agora eu colocar aqui esses valores na nossa fórmula aqui pra achar a temperatura né nesse valor que não tem na tabela né então a gente coloca lá na temperatura TM que vai ser o TL que é 38 aqui vai ser TH menos TL vai ser 39 menos 38 que vai dar 1 grau Celsius né aqui vai ser a diferença das duas tensões e aqui vai ser VM que é o que você mediu menos a tensão L né VL 2,48 né então aí fazendo esses cálculos aqui você vai ver que a temperatura vai dar aqui né na verdade todo esse termo aqui vai dar 0,385 né mais 38 vai dar 38,385 graus Celsius se quiser arredondar pra 38.39 graus Celsius então o valor de 2.50 milivolts que você mediu ele equivale a essa temperatura de 38.39 né aproximadamente graus Celsius então é assim que você trabalha com o termopar tá você tem essa tabela que te dá alguns valores né de temperatura né que são os valores vamos dizer assim redondos inteiros né se quiser pensar assim e aí para achar os valores de temperatura aí fora desses valores da tabela você vai precisar utilizar essa fórmula que nada mais é que uma espécie de uma regra de 3 tá então é assim que funciona com o termopar e normalmente a gente utiliza aí o termopar de sonda simples né que o pessoal acaba utilizando a maior parte das vezes ok então do termopar era isso que a gente tinha para falar né como referências a gente tem aí o livro do Balbinot de instrumentos e fundamentos de medidas e também eu utilizei aí para essa aula também o livro do Blackburn que é a instrumentação moderna para cientistas e engenheiros ok e aí fico aberto para é é